ZYE 365, Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, transmitindo nas faixas de 25 metros na frequência de 11.780 kHz e 49 metros na frequência de 6.180 kHz e ZHY 288, 670 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, AM e FM 96,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.